Música Houve uma grande enchente aqui e a comunidade se juntou na verdade, algumas cabeças pensantes da cidade para tentar tirar a cidade daquele momento tão terrível que ela estava passando, muita gente desabrigada Então a festa funcionou num primeiro momento como uma arrecadadora de fundos para poder auxiliar os desabrigados daquele Música Até hoje, agora há pouco, mais de 200 mil pessoas A expectativa esse ano é superar 550 mil pessoas para ter recorde de público dos últimos tempos, dos últimos anos Cada pessoa gasta em média aqui R$ 90 a R$ 130 Música Eu participei faz uns 15 anos para cá já Aqui eu acho que quem tem um pouco de uma raiz alemã, que tem os descendentes, a gente busca se vestir, assim, tradicionalmente Justamente para brilhantar, ficar mais bonito a festa A minha família inteira participa, meu pai também desfila É uma tradição, né? A minha família inteira sempre participou, a gente sempre vem trajado A minha roupa até eu comprei lá na Alemanha Tende-se Tenda 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 Obrigado.